Música Fala aí galerinha do canal JefronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixem o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefronTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Com outro conjunto de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O Paredão dessa semana está sendo formado por Aline, Bruna Grifal e Gabriel Santana Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação do Gabriel Santana Muito bem, chegou a hora Quando eu terminar, seremos 10 Agora sim, finalmente o Top 10 Engraçado que duas pessoas voltaram para casa trazendo um monte de informações Dividiram com todo mundo Quem conseguiu usar essas informações? Quem recalculou a rota baseado nisso? Ou se sentiu convicto de estar no rumo certo? Quem procurou corrigir seus erros? Para mostrar que quer muito a vitória e vai fazer o que for preciso para consegui-la Uma coisa que vocês mesmos sempre comentam é que todo mundo errou Estão certos nisso Somos humanos e sempre vamos errar Ponto Mas é claro também que algumas pessoas erram mais do que as outras Ou cometem erros mais graves Neste paredão nós temos dois lados de uma moeda A Aline é referência de experiência dentro da casa Quantas vezes não trouxe sabedoria em momentos críticos É procurada para dar conselhos E até quando se equivoca é de maneira elegante O Gabriel O Gabriel O Gabriel Eu acabei de falar que todo mundo erra Mas agora eu estou até repensando O que esse menino faz de errado? 23 anos de idade E esse absurdo de sensação O outro lado da moeda é a Bruna Pode ser certo, pode ser errado O que veio do coração da Bruna não fica preso na garganta E quando passa pela garganta É amplificado em gritos E palavrões mais presentes do que vírgulas Ou lágrimas em profusão Numa quantidade normalmente muito maior do que o fato em si exigiria É muito mais fácil ver os erros da Bruna Mas a mesma transparência que escancara seus erros Também exibe suas virtudes E não são poucas E assim ela se destaca muito mais Quem leva melhor numa disputa como essa Entre a explosão e a contenção? É normal que as pessoas saiam do BBB por causa dos seus erros E as vezes isso fica claríssimo Este ano nós vimos isso algumas vezes Mas errar menos é garantia de seguir no jogo? Ou o maior erro é não se destacar? Numa batalha do BBB quem leva vantagem? O guerreiro ou o diplomata? Aquele que se expõe e vai pra cima? Ou aquele que age de maneira mais pensada? Você sabe que não existe uma regra inquebrável Os dois podem sair vencedores Não é uma forma Uma fórmula simples tipo Quem é desse jeito ganha de quem é desse outro jeito São muitas variáveis nessa equação Pra chegar ao resultado final Não sei se vocês já perceberam Mas grande parte das coisas que eu falo São perguntas Não são afirmações Eu levanto questões Vocês é que preenchem as respostas Porque o BBB é dinâmico No paredão O resultado depende de quem são os adversários que você enfrenta Depende acima de tudo Do momento A certeza de hoje pode ser a dúvida de amanhã No momento você não corre o menor risco Principalmente pra Bruna Ou sai sua grata surpresa A amiga que cuida dela Essa mulher maravilhosa Ou sai o amigo tão querido Com quem vem trocando infinitos carinhos Há tantos dias Nessa amizade que ficou no limite Pra virar romance Ou sai ela própria De qualquer forma A notícia é dura É dura pra todos nós Quem sai hoje é você Gabrião Ai meu Deus 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 Fala galerinha Vocês gostaram do discurso de Tadá Schmidt na eliminação dessa semana? Comente ai Eu estrelando todos os comentários e respondendo E comente também Pra quem vai sua torcida no Big Brother Brasil 2023 Comente ai E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau